Senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor é obrigado vir a público e trazer respostas. O supremo poder é o povo. Eu quero e preciso de respostas como qualquer brasileiro. O que esses auditores argentinos falaram? É verdade ou mentira? O senhor tem que vir com provas robustas, caso isso seja mentira. Isso é algo terrível e grave para a democracia brasileira. Se isso for verdade, essas eleições são invalidadas. Quero respostas. Não quero ser leviano, nem precipitado, nem justo. Mas eu tenho responsabilidade com milhões de brasileiros que me questionam. O senhor é obrigado vir a público e trazer respostas. Não podemos deixar a nossa nação entrar numa convulsão social e política. Por favor, senhor Alexandre de Moraes, traga respostas ao povo brasileiro. Queremos ser convencidos e o senhor é obrigado a isso.